Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do projeto da PL das fake news que o Lira quer botar para votar de novo, né? E eu quero chamar a atenção para você, inclusive para você que é de esquerda, tome muito cuidado porque estão vendendo esse projeto para você, Felipe Neto, essa galera da mídia tradicional, está vendendo para você esse projeto como sendo o projeto para calar as fake news da direita. Quando na verdade não é isso não, meu amigo, esse projeto aqui é o projeto da mídia tradicional contra a nova mídia. Isso vai ferrar tudo quanto é criador de conteúdo no YouTube, no Instagram, no Facebook, qualquer coisa que você faz. O que você ganha hoje na internet você não vai ganhar mais não se isso daqui passar, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Vasco, Birre Baixado, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lira vai pela terceira vez tentar votar o PL das fake news. Já está claro que é um tema polêmico, que o debate está muito raso e que está cheio de interesses da mídia tradicional nisso daqui, né? Olha só. O texto prevê o pagamento de direitos autorais por conteúdo audiovisual publicado em plataformas digitais. Isso aqui já existe, tá? O YouTube hoje em dia, se você bota uma música de alguém no seu vídeo, ele automaticamente, o YouTube já direciona o pagamento de royalties para aquela pessoa. Sabe o que a lei quer dizer de verdade? Não é isso daqui não. Isso daqui já acontece hoje em dia. O que a lei quer fazer é que isso passe através do ECAD. Então, ao invés de você receber, do artista, receber diretamente do Facebook ou do Twitter ou do YouTube, vai passar a receber através do ECAD. Imagina, o ECAD pega uma parte da grana, meu amigo. Você vai ter que pagar uma grana para o ECAD toda vez. Não vai ter mais a liberdade de decidir como é que o seu conteúdo pode ou não pode ser monetizado. Vai ser tudo agora com o ECAD. Imagina a loucura que seria isso. Então, não. Isso aqui... Ó, direitos audiovisuais já existe, já é uma realidade hoje. Pode ver. Qualquer vídeo que você bota a música de outra pessoa, chega a ser até uma coisa injusta. Porque quando eu fazia aqueles meus vídeos passeando de bicicleta ali na orla do Flamengo, o que acontecia? De vez em quando parecia alguém com um rádio tocando uma música. Aí, um vídeo meu de uma hora, em que a maior parte do tempo é eu falando, mas aí tem dois segundos de música de alguém ali no meio do vídeo. Aí o YouTube tira a monetização inteira, dá toda a monetização do vídeo para o cara da música, porque eu não posso reproduzir música no meu vídeo, né? Então, isso aqui já existe. O que eles querem é isso. Eles querem o ECAD. O ECAD tomar conta disso é muito pior, muito mais complicado e você vai perder dinheiro. Mas não é só isso. Também vai ter a remuneração a ser paga de empresas de tecnologia a veículos de imprensa. Uma ideia absolutamente idiota que parte do pressuposto de que as redes sociais aproveitam notícias dos jornais tradicionais. Quando é falso isso, né? As redes sociais costumam reproduzir essas informações de jornais tradicionais, até por força de querer manter a relevância desse pessoal. Vai acontecer aqui no Brasil, o que já está acontecendo no Canadá, que a meta está proibindo o acesso, não pode mais botar notícia lá. O Google também vai bloquear as notícias no Canadá e pronto. Ou seja, o que vai acontecer vai ser a irrelevância da mídia tradicional, né? Eu aqui no meu canal, eu vou ter que me preocupar com isso também. Hoje, eu faço muito os vídeos aqui de notícias falando justamente sobre notícias que aparecem em algum lugar, né? Não vai poder mais ser assim. Se eu for fazer, depois de aprovada essa lei, eu vou migrar para o mesmo modelo que eu uso para a guerra da Ucrânia. Ou seja, eu vou usar só o Twitter. Vou fazer todo o meu noticiário exclusivamente baseado em notícias do Twitter, porque ali eu não preciso pagar o royalty para a agência de notícia, né? Embora o que eu faça aqui seja um comentário, ou seja, eu não estou lendo a notícia, eu estou comentando a notícia aqui com vocês, ainda assim eu tenho certeza que vai acabar sendo cobrado o royalty das notícias pelas agências, porque elas querem, né? Querem dinheiro, né? Então, o ponto principal do pessoal aqui, repara como é que a menor preocupação do pessoal aqui é a questão das fake news mesmo. A questão das fake news ficou lá para um segundo termo. O ponto central aqui é tirar dinheiro das empresas de tecnologia e dar dinheiro para a velha mídia, a mídia tradicional. Então, você youtuber de esquerda, você youtuber que não está preocupado com nada, que acha que fake news... Não, o pessoal da direita tem que bater no pessoal da direita, bolsonarista, tem que tudo perder canal mesmo. Você que acha isso, toma cuidado com a SPL, porque a SPL não vai afetar só bolsonarista, não. No que o YouTube for obrigado a bancar essas empresas todas da mídia tradicional, adivinha? O valor do AdSense vai cair, e não vai cair pouco, não. Vai cair muita coisa, né? Você que é um grande produtor de conteúdo, que tem um canal grande, vai passar a ter um canal médio. Quem tem canal médio vai ter canal pequeno. Quem tem canal pequeno, meu amigo, não vai ter mais nada. Então, tome muito cuidado com isso daqui, né? Bom, parece que o Arthur Lira decidiu duas coisas. Primeiro que vai fatiar a reforma. Então, ele vai aprovar primeiro a questão das fake news, sem agência reguladora, e depois vai aprovar essa parte do dinheiro para os artistas, né? E vai ser tudo no mesmo dia. Porque, segundo ele, dessa forma você tira o pessoal que quer votar a favor das big techs, segundo ele diz, vai ficar claro que a pessoa votou a favor da big tech, não é por conta de liberdade de expressão nem nada e coisa e tal. E, olha só, não, é por liberdade de expressão sim, porque no momento que você tira dinheiro da nova economia, isso aqui não é tirar dinheiro do Google, não é tirar dinheiro do YouTube, não é tirar dinheiro do Facebook. É tirar dinheiro de nós, os YouTubers, o pessoal que produz conteúdo no Instagram, que faz conteúdo nos outros lugares. É nós que vamos perder esse dinheiro. O YouTube não está nem aí, o YouTube vai continuar lucrando pra caramba, como sempre lucrou no final das contas, né? Aqui, ó. Vamos fatiar para quando chegar no final, muita gente que defende a parte financeira das big techs, não é a parte financeira das big techs, são os produtores de conteúdo da internet. Não apareça com imagem que está defendendo a liberdade de expressão, quando na verdade é uma bancada clara que defende os interesses das big techs no Brasil. Não, não é o interesse das big techs, não é o YouTube. É você, produtor de conteúdo, é você que tem um canal no YouTube, que faz live na Twitch, que faz live em qualquer lugar aí, que tem, produz conteúdo no Instagram, em qualquer lugar. No final das contas, quem vai se ferrar nessa? Vamos ser nós, tá? O YouTube vai ter dinheiro sempre. O YouTube, isso aqui não dá nem problema pra ele, não. O problema é pra gente, né? E isso aqui é desenhado pra isso mesmo. Por quê? Porque qual que é o problema dos políticos de forma geral, né? Porque com a informação descentralizada e distribuída, eles perderam o controle da narrativa, né? Todo mundo discute tudo o tempo todo. Então, eles querem matar a internet, eles querem parar a discussão. Não vão conseguir, tá? Eles podem sacanear os youtubers, podem sacanear o pessoal que ganha dinheiro hoje com a internet. Isso é verdade. Isso pode acontecer. Muita gente que ganha dinheiro, eu certamente serei prejudicado, um monte de gente será prejudicada por aí, e então, realmente, eles podem dificultar essa vida. Mas vamos supor que todos os grandes youtubers desistam de falar na internet. Você acha que vai mudar alguma coisa? Não vai, porque é o que eu falo pra vocês. O medo desses caras, eles acham que são os grandes youtubers, que é o Alando Santos, que é o monarque, que faz a cabeça das pessoas. Não. O que faz a cabeça das pessoas é o bate-papo entre amigos, é o pessoal conversando. Isso ficou muito mais forte na internet. Se criou um bate-papo virtual de nível mundial pra discutir esse tipo de assunto. É isso que tá atrapalhando esse pessoal. Aí eles acham que vão sacanear os grandes youtubers, vão sacanear grandes influencers e coisa e tal, e vão sacanear esse pessoal pra tentar recobrar a narrativa e não vão conseguir nada. Porque, no final das contas, o que faz a diferença é o pequeno, é o pessoal que bate-papo, é o pessoal que compartilha. Isso é que mudou fundamentalmente a informação. Esse que é o problema que o pessoal... Eles sempre acharam que não tem controle da informação. Por quê? Eles estavam acostumados com redes de televisão grandes que eles controlavam. E aí eles pensaram, não, mas vai ter na internet também o Google, o Facebook, e a gente controla ali também. Mas não é por questão disso. Se fosse fácil, se o YouTube conseguisse controlar o que as pessoas discutem no YouTube, se o Facebook conseguisse, de fato, controlar o que as pessoas discutem na internet, já teriam feito isso porque a empresa grande nenhuma quer bater de frente com o governo. Elas são empresas que querem lucrar. Então, quanto mais de acordo com o governo elas forem, melhor. Elas vão obedecer qualquer coisa que o governo fizer. O problema é que esse pessoal acha que esse é o problema e esse não é o problema. Eles vão fazer essa lambança toda, vão estragar com a vida de um monte de gente e, no final das contas, não vão conseguir o que eles querem, que é retobrar, recobrar o controle da narrativa. Esse eles nunca mais vão conseguir. Enfim, acho mais horrível isso daqui. Tomara que não passe de novo, mas vamos ver. Eles vão tentar. E aquilo que eu falei para vocês, por que eles estão insistindo tanto nisso? Porque isso não é só o governo Lula que está incomodado com isso. Também o Congresso. Os deputados, muitos deputados ali, se sentem incomodados com esse negócio. Eles são cobrados, são criticados. Hoje em dia, todo mundo discute tudo. E ninguém gosta de crítica o tempo todo. É chato você ser criticado. É complicado você ter que prestar conta do que você está fazendo. Então, no final das contas, essa é a ideia. Já falaram que vão votar também no mesmo dia. a urgência e o mérito. Porque acham que é raro da outra vez que votaram urgência, mas aí ficou o mérito para depois. E aí, nesse meio tempo, muita gente mudou de ideia e coisa e tal. Eu espero que isso, ao contrário, convença os deputados que não podem, então, nem votar urgência. Tem que passar por cada sessão da Câmara para ser votado isso daí. É um absurdo esse PL. É, sim, censura no final das contas. É censura porque tira dinheiro de produtores. É censura porque vai criar critérios totalmente vagos sobre o que pode ser compartilhado, o que não pode ser compartilhado. Crimes que não tem nenhuma lógica nisso daí. E, no final das contas, não vai ajudar em nada. Se você tem medo, se o problema seu é com desinformação na internet, vai continuar acontecendo do mesmo jeito. Até porque tem desinformação na mídia tradicional também. Há 200 mil anos, sempre teve. E não tem o que eles possam fazer contra isso. A única coisa que você pode fazer contra a desinformação é mais informação. Não censura. Não calar as pessoas. É falar mais sobre o assunto. Isso sim é que resolve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.